Outra coisa, outra falha que eu considero hoje também no ensino médico é não se dar a importância ao estudante de medicina o conhecimento da nutrição. Então, você imagina, a parte mais importante do nosso corpo, é a parte constituinte da nossa energia vital, é a célula. E a célula, ela para ter saúde e se desempenhar bem com seus vários elementos, ela tem que ter uma nutrição perfeita. E o médico, ele aprende vendo doenças, quando a coisa se relaciona à nutrição, ele aprende a mandar o paciente procurar nutricionista. E ele não fica vinculado a esse tipo de procedimento que muitas vezes é vital. Você sabe que o médico hoje, ele tem que entender que o paciente precisa dar ao organismo toda matéria-prima importante e adequada para o organismo se desempenhar bem. E essa matéria-prima depende de nutrição dos elementos que fazem parte, das células. Só que hoje, com a vida corrida e principalmente com a alimentação industrializada... Depalperada, né? E a alimentação fast food, que em termos de nutrientes sempre são muito pobres, o ser humano hoje vai lançando mão desse tipo de problema de alimentação e ele não vai percebendo que ele vai ficando, às vezes, até com sobrepeso e obeso, porém desnutrido. Ele tem peso, ele está com a barriga cheia, mas ele não está com os elementos nutricionais adequados. E as células precisam de todos os nutrientes para se desempenhar bem. Existe uma estrutura dentro das nossas células que é nobre, chamada de mitocôndria. E a mitocôndria é a fonte da nossa energia vital. A mitocôndria é a máquina que move... A usina, né? A usina da energia vital. A parte respiratória e tudo. Agora, se a mitocôndria não estiver em condições adequadas, o indivíduo não vai se desempenhar como ele deve e ele não vai ter energia vital para isso. Só para dar um exemplo. Existe uma substância dentro da mitocôndria que é produzida, que tem um nome, que a gente fala por uma sigla, chamada ATP. Que é a adenosina trifosfato, que é exatamente a nossa fonte energética. A adenosina trifosfato precisa de glicose, que a gente consome, junto com oxigênio, mas ela só vai se formar se a mitocôndria tiver um mineral fundamental chamado magnésio. Estou dando um exemplo. E se o indivíduo tiver carência de magnésio, ele não vai formar ATP, não vai ter energia vital. E isso acontece com magnésio, com zinco, com cromo, com todos os minerais, além das vitaminas e tal. Agora, nós estamos vivendo estresse emocional acentuado. Nós estamos vivendo sedentarismo predominantemente na população em geral. Uso e abuso de fatores que são suicidas. Álcool, drogas, fumo, etc. Nós estamos nos privando, principalmente hoje, do sol, que é um elemento importante para nos fazer sintetizar a vitamina D, que tem múltiplas ações no organismo, inclusive de proteção de defesas imunológicas. Nós não temos convivência hoje social como era nos tempos antigos. Tudo isso vai prejudicando a qualidade de vida e vai fazendo com que nós cada vez viemos a produzir mais nas nossas células aquilo que nós chamamos de radicais livres, que acabam agredindo mais e acelerando o processo de envelhecimento, diminuindo defesas imunológicas e facilitando o aparecimento de processos degenerativos. O que são processos degenerativos? Por definição, são aqueles que começam e se nada for feito para interrompê-los, eles não param de evoluir. O envelhecimento é um deles. E além disso, doenças degenerativas como a telesclerose, câncer, artritis, esclerose múltipla e uma infinidade delas. E aí